Oi, tudo bem? Você sofre com refluxo, queimação ou azia na hora de dormir? Ou quando você se deita, você sente qualquer desconforto no seu estômago que atrapalha a sua noite de sono? Se esse é o seu caso, assista esse vídeo em que eu vou estar dando dicas para uma noite de sono sem refluxo. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Tegon Júnior, eu estou aqui para ajudar você a eliminar a gastrite, azia e refluxo de forma 100% natural. E nesse vídeo eu vou estar dando dicas para você ter uma noite tranquila, uma noite de sono sem refluxo, baseada em pesquisas científicas que foram feitas, avaliando as melhores estratégias que você pode estar usando na hora de dormir. Então, se esse assunto interessa para você, fique comigo e aprenda essas dicas. Dica número 1. Elevar a cama. Uma pesquisa científica com 63 pacientes com sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, compararam diferentes posições do corpo sentado, deitado e deitado elevado. Nessa pesquisa foi verificado que aqueles que dormiam deitados e elevados, com blocos de 28 centímetros na cabeceira da cama, tiveram menos episódios de refluxo. Além disso, os episódios foram menores e mais rápido, causando significativa redução dos sintomas. A cabeceira da cama pode ser elevada com tijolos, livros, listas telefônicas ou similares. O importante é que os dois pés da cama fiquem na mesma altura, e você deve elevar cerca de 20 a 30 centímetros para melhores resultados. Atenção! Eu não recomendo o uso de travesseiros anti-refluxo. Veja aqui nessa foto. Pois, além de eles afundarem, após alguns minutos que você se deita, eles ainda podem acabar prejudicando a sua coluna. Então, o correto é como aqui na foto de baixo. Você colocar um calço nos pés da cama para elevar a sua cama como um todo. Dessa forma, você mantém uma postura correta na hora de dormir. Dica número 2. Melhor posição para dormir. Três estudos científicos compararam diferentes posições e descobriram a melhor posição para reduzir as ocorrências do refluxo noturno. Os três estudos analisaram um total de 30 pacientes e, em todos, a conclusão foi a mesma. Foram comparadas as seguintes posições. Dormir virado para a direita, virado para a esquerda, de bruxos e de costas. A conclusão dos estudos foi que dormir deitado do lado esquerdo reduz significativamente a ocorrência do refluxo noturno, comparado com qualquer outras posições. Dormir virado do lado direito parece ser a pior posição de todas. Conclusão. Dormir do lado esquerdo é a melhor posição para evitar o refluxo noturno. Depois, a segunda opção é dormir de costas e a pior posição é dormir virado para o lado direito. Dica número 3. Horário da última refeição. Algumas pesquisas já foram feitas para verificar a influência da refeição noturna em episódios de refluxo ao dormir. Os resultados demonstram que quanto maior o intervalo entre a última refeição e a hora de se deitar, menor a incidência do refluxo. Se você sofre de refluxo moderado à noite, você deve fazer a refeição pelo menos 2 horas antes de ir se deitar. Isso vai ajudar você a aliviar os sintomas. Se você sofre muito com queimação à noite, o recomendado é um intervalo de 3 horas ou mais e de preferência uma refeição leve. Uma sopa é o ideal nos casos mais graves. Nós temos 3 pesquisas aqui que foram verificadas. Numa delas, a última refeição foram feitas 6 horas antes de dormir e para um outro grupo foi feito 2 horas antes de dormir. Houve um aumento do refluxo noturno na refeição mais tarde, especialmente em pacientes com sobrepeso, pacientes com esofagite ou enediato. Então, se você está dentro dessas situações, você sofre com sobrepeso, você sofre com esofagite ou enediato, essa dica do horário da última refeição vai ser especialmente benéfica para você. Na outra pesquisa, foi comparada a última refeição às 18 horas ou às 21 horas. Nessas, os pacientes iam dormir às 23 horas. Houve um aumento no pH, ou seja, a redução da acidez estomacal, quando a última refeição ocorre mais cedo e isso também acompanhou uma redução nos casos de azia e refluxo noturno. E você, costuma fazer a refeição quanto tempo antes de dormir? Não esqueça de deixar o seu comentário. Dica número 4. Tome 50 ml disso antes de dormir. Essa é uma excelente dica. Trata-se de uma planta que tem propriedades incríveis que auxiliam na proteção do estômago e do esôfago. Além disso, o gel dessa planta tem capacidade de desativar a ação da pepsina e do ácido clorídrico quando o estômago está vazio, mas ele não prejudica a sua digestão, pois ao ingerir alimentos, a pepsina é novamente ativada. Diversos estudos científicos já demonstraram a eficácia do gel dessa planta, a aloe vera, também conhecida como babosa. Se você quiser saber mais sobre o uso da aloe vera, não esqueça de ver os nossos outros vídeos sobre esse assunto. E você, já utilizou a aloe vera ou a babosa? Comente abaixo. Dica número 5. Este chá é ótimo para dormir melhor e sem queimação. Para fechar com chave de ouro essa nossa série de dicas, para um sono tranquilo, que tal um chazinho? Este chá pode ser um grande aliado no combate à gastrite e ao refluxo, pois ele apresenta propriedades protetoras da mucosa gástrica e ação anti-agapilore. Além disso, ele tem propriedades calmantes e ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Estamos falando do chá de camomila. E se você quiser deixar o seu chá melhor ainda, acrescente de 10 a 15 gotas de própolis em sua bebida. Dessa forma, você aumenta o efeito protetor e oferece uma maior quantidade de compostos bioativos que estimulam o sono. O ideal é ser consumido sem açúcar. Se for utilizar adoçante, use um natural como estévia ou mel. Consuma dois sachês 5 minutos antes de ir se deitar e tenha uma noite de sono tranquila. E você, já experimentou esse chá? Deixe seu comentário abaixo. E aí, espero que você tenha gostado das dicas e use essas estratégias para que você consiga ter uma noite de sono tranquila. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha aqui, um gostei, para ajudar aqui com o nosso trabalho. Se por acaso você ficou com qualquer dúvida, pode escrever nos comentários abaixo, que eu procuro responder assim que possível. compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se beneficiar com essas dicas. Se você quiser mais novidades, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E eu vou ficando por aqui. E adeus Azia! E agora dá licença, que eu vou descansar um pouquinho. E aí,